ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Corpo de policial morto durante tentativa de assalto em loja de cosméticos na Zona Leste é velado. Industriário é assassinado com sete tiros no Armando Mendes. Passa bem o único sobrevivente da queda de avião em uma área de floresta perto de Tabatinga. Sábado de movimentação intensa na rodoviária de Manaus. Cinco mil pessoas deixam a capital com destino ao interior do estado. Manauenses deixam as compras para a última hora e gastam mais nos presentes de Natal. E ainda a grupo de voluntários faz a festa de crianças em comunidade indígena no Tarumã Zona Oeste. O Jornal em Tempo, deste 24 de dezembro, véspera de Natal, já está no ar. Olá, boa tarde para você. Hoje, véspera de Natal, o dia foi marcado pelo corre-corre no centro de Manaus. Muita gente deixou para comprar os presentes em cima da hora. O movimento surpreendeu os lojistas. Parece que virou tradição deixar para a última hora a compra dos presentes. Milhares de pessoas lotaram o centro neste sábado natalino. Chega esse final de ano, tem que comprar, senão... De última hora assim tem que vir. É, tem que vir. Em cima da hora tem que vir. A Daniela e a Manuela ficaram felizes com o presente. Eu ganhei uma boneca linda. Gostou muito do presente? Gostei. Era tanta gente que quase não dava para andar pelo centro de Manaus. Aquele velho ditado de que o brasileiro deixa sempre para a última hora não poderia ser diferente neste Natal. Hoje aqui no centro da cidade estava assim, completamente lotado. Todo mundo praticamente se esbarrando à procura de um espaço. Está complicado andar no centro hoje? Horrível. Os lojistas comemoraram um crescimento de 15% nas vendas nesta semana. As lojas de roupas foram as mais procuradas. Essa dona de casa até pensou em desistir da compra. Porque tem muita gente, né? Com toda a crise que está passando... A aposta dos comerciantes foi nas promoções. Os preços das roupas iam de 10 a 120 reais. Tudo para zerar o estoque nesta véspera de Natal. A preço de fábrica, né? Está saindo em liquidação para chamar mais clientes nesta véspera de Natal, né? Que a gente está apostando porque no começo do mês foi meio devagar. Nesta loja aqui o movimento foi mais tranquilo. Mas ainda tinha gente procurando o presépio para enfeitar a casa. Para receber a família, para esse trabalho, né? Para essa festa de confraternização. Para que o ano de 2017 seja todo envolvido em um espírito de solidariedade. Tinha também quem ainda estava na correria atrás de presentes. Hoje deu tempo de dar uma saídinha rápida. Porque já estou já para voltar para casa. Apesar da crise, aqui nesta loja as vendas tiveram um aumento de 3% em comparação com o Natal do ano passado. O nosso povo sempre comemora o Natal e não foi este ano que foi diferente. Realmente o cliente veio, o Papai Noel saiu. A empresa fez suas compras com bastante antecedência e procurou comprar produtos baratos, produtos acessíveis para oferecer para a população. Correria ou não, o importante é que o presente e a alegria neste Natal estão garantidos. Um Feliz Natal para todo mundo! E nos shoppings o movimento também foi intenso. E o problema de deixar para a última hora fez muita gente exagerar nos gastos por não ter tempo de pesquisar os preços. Um sobe e desce de pessoas, clientes, pesquisando na vitrine o menor preço. Mas mesmo assim, gastaram mais do que o planejado. João Paulo, ao invés de 300, acabou gastando 500 reais. Perfumes, roupas para criança, para dar de presente. Isso daí deu para levar. E agora tem outras coisas que estão um pouquinho caras, mas o que dá para levar, a gente leva. Um dos motivos de exceder os gastos foi o mal do brasileiro mesmo. Deixar para a última hora. Para fazer as compras, as filas estão muito grandes. Todo mundo deixa tudo para cima da hora, né? Sempre é assim. E quem pensa que as últimas compras foram só roupas, sapatos e presentes, se engana. Utensílios para a mesa de jantar também estavam na lista. Eu só vim comprar outros cílios da mesa, né? Para colocar na mesa. E talvez um presentinho. Talvez. Cerca de 80 mil pessoas passaram por aqui todos os dias até este sábado. O movimento superou a média do ano passado. Por isso, o atendimento também foi estendido. O shopping já amanheceu bastante movimentado. Muitos clientes na correria aí de véspera de Natal realmente para garantir os seus presentes. Hoje estamos indo até as 19 horas. Vamos ter um horário ainda mais estendido, né? Frente aos anos anteriores para garantir a maior comunidade aos clientes. Neste outro shopping, na zona norte da capital, o movimento foi tranquilo. Lojas pouco frequentadas nas primeiras horas do dia. Cena que até surpreendeu os consumidores. Eu pensei que ia estar com uma fila imensa, tanto as lojas como outras. Eu preferi vir pela parte da manhã, porque devido à correria, mas eu estou mesmo surpreendendo não só aqui. Com vários setores do shopping, está todos vazios. O atendimento das lojas aqui foi até às seis da noite. Neste shopping, na zona centro-sul, vai até às sete. No domingo, dia de Natal, apenas as praças de alimentação e as salas de cinemas vão funcionar nos centros comerciais de Manaus. E neste sábado, na rodoviária, o movimento também foi intenso. Cerca de cinco mil pessoas pegaram a estrada para comemorar o Natal ao lado da família. Os destinos mais procurados são Manacapuru, Presidente Figueiredo e Itacoatiara. Em frente às bilheterias, filas. A cena também se repetiu na hora do embarque. Sempre eu chego cedo assim, para não ter atraso. Cheguei umas duas horas antes. Vamos aguardar um pouquinho. Mas já está para dar uma hora, já vamos embora, matar a saudade lá do pessoal, da família. Fluxo de pessoas acima do normal. Afinal, quem não tem carro, o jeito é sair de Manaus de ônibus. O movimento intenso aqui na rodoviária de Manaus é por causa dos festejos de fim de ano, principalmente hoje, véspera de Natal. A maioria dos passageiros embarca para Manacapuru, Presidente Figueiredo e Itacoatiara. É o caso de Alexandre e Ana Paula. Eles moram aqui na capital, mas vão visitar a família em Manacapuru. Já vão levar tudo, roupas, presentes e até os alimentos para a ceia natalina. Tem que ajudar, né? Chegar lá, vai ter que fazer aquele prato para a sogra, né? Está com uns sete, oito meses que eu cheguei de Maranhão, né? Que estava trabalhando lá e eu vim agora visitar, passar os festejos natalinos e levar a família para passear. Tem gente saindo e gente chegando, como essas venezuelanas. Vieram visitar o amigo que mora aqui e vão aproveitar para conhecer a cidade. Estava muito contente de estar aqui. Estamos recebendo aqui porque todo mundo sabe que a situação lá na Venezuela está complicada e nós estamos tentando compartilhar com a família e compartilhar das bênçãos que Deus já deu para nós, dar para elas também. De acordo com a Arsan, a Agência Reguladora de Serviços Públicos, só hoje 5 mil pessoas passaram por aqui. O número de embarque da semana inteira chega a quase 20 mil. A gente está com todos os ônibus dos horários saindo totalmente lotado, inclusive com outros horários até extra para suprir, para atender a demanda que tem sido bastante grande. Mas apesar do fluxo intenso de pessoas, quem trabalha com frete e lotação para os municípios mais próximos reclama da queda no movimento em relação ao ano passado. Eu acho que a crise financeira, todo mundo está passando por uma situação difícil, e eles procuram o menor preço. E a gente procura também ajudar o máximo possível. O corpo do policial militar assassinado durante uma tentativa de assalto foi velado hoje na zona norte da capital. Este é um Natal triste para amigos e familiares do PM. Não era dessa forma que a gente queria encontrar os amigos aqui, né, todo mundo junto. E não esperava que isso fosse acontecer. Ele sempre foi um rapaz assim, bom, que ajudava as pessoas, animado. Saudade de não ficar dele. Saudade. Chalanger de Oliveira tinha 30 anos. Desde a madrugada, o corpo dele está sendo velado no auditório de uma igreja evangélica que fica aqui no Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. A família está muito abalada e não quis comentar o caso. Chalanger foi assassinado ontem em uma loja de cosméticos. Neste vídeo, ele está na recepção. Esta outra câmera mostra quando um dos criminosos entra no local. Ele disfarça. Depois, entram outros dois bandidos. O policial percebe a ação e reage. Começa uma troca de tiros. O PM é atingido e entra no banheiro junto a outro cliente que, apavorado, corre do fogo cruzado. Os bandidos disparam mais vezes. Dois chegam a entrar no banheiro. É neste momento que conseguem matar o policial. Depois, vão embora tranquilos, como se nada tivesse acontecido. O crime foi na Altais Mirim, zona leste. Horas depois, dois suspeitos foram presos. Antônio Sérgio, de 56 anos, e Cleiton Araújo Viana, de 27. Detalhe, eles são pai e filho. Um terceiro criminoso continua foragido. Segundo informações, Chalanger estava na loja para acompanhar a esposa, que é revendedora de cosméticos. Hoje, vários policiais foram se despedir do colega de farda. Parece até clichê, mas o sentimento que fica é o mesmo de tantas famílias arruinadas pela violência. O pessoal agora pensa, as autoridades, né? Dê uma justiça, ter uma solução melhor, né? Para esses alunos, esses PM agora que estão tentando entrar na polícia para poder dar tudo certo para eles, né? E não aconteça o que aconteceu com ele. Em Parintins, uma família foi assaltada e espancada. Duas crianças foram atingidas. Uma delas, que tem síndrome de Dow, levou uma terça dada na cabeça. Dos seis jovens que cometeram o crime, cinco já estão presos. O cidadão nascimento de Oliveira Costa, 29 anos, retornava para sua casa na noite de ontem, quando foi cercado por seis jovens no loteamento Jacareacanga, zona oeste da cidade. A esposa de nascimento, que pediu para não ser identificada, conta os momentos de terror que ela, o marido e os filhos, passaram nas mãos dos seis assaltantes. Eles começaram a dar garrafada e terça dada na moto, depois pegaram a minha filhinha aí bem na frente, eles pegaram o teçado e começaram a teçadar a cabeça do meu marido com o teçado, mas ele estava de capacete, só que eles continuavam teçadando, teçadando, teçadando. Aí meus filhos entraram em pânico, começaram a gritar desesperados. Os seis jovens atacaram a família aqui na entrada do loteamento Jacareacanga, nas proximidades do Clube de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do Amazonas. A família foi derrubada da motocicleta e na queda. Um garoto de seis anos de idade quebrou o braço e uma garota especial, uma garotinha especial de três anos, sofreu um corte de teçado no rosto. Populares socorreram a família e conseguiram prender Erisson de Souza Cixu, 28 anos, um dos suspeitos de participar do assalto. Ele foi violentamente espancado e recebeu golpes do próprio teçado que usava no assalto. Ele está internado no Hospital Jofre Coen e seu estado de saúde é grave. Horas depois do assalto, uma guarnição da Polícia Militar ao comando do Sargento Heleno Garcia prendeu Adriano Nascimento Leonel, 19 anos, Elmer Kennedy de Souza Ferreira, 22 anos, Cleberson Ferreira Lopes, 20 anos, e Alcemir Batista de Oliveira, 20 anos. Daqui a pouco, passa bem um único sobrevivente da queda de avião em uma área de floresta perto de Tabatinga. E ainda, Papai Noel visita a comunidade indígena no Tarumã e faz a festa da criançada. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho